E pra ter você de novo, ele faria de tudo Tudo o que eu já vi, ele faria por você deste preso Você, você tá estranho de que eu sei Faz um convite aí no lugar Pra que seja meu Meu coração Ele vai me a poder Eu não sei o que ela dorme Eu não sei o que eu estou Eu não sei o que eu estou Você, você está estranho Eu não sei o que eu estou Eu vou te fazer Vou te fazer Mas o que eu sou Vai ter você que me abraçar Vai ter você que me deixarei O que eu queria Tudo que eu adoraria A força mexe de peso Você tá rindo aqui Porque eu tô rindo aqui Faz um cor de chave qualquer Nem que seja pra um café Depois da cena Meu amor, só gostei De ser juiz, juiz Quer ver o que eu sou Se a gente não me abana Eu vou falar Você tá rindo aqui Você tá rindo aqui Comiça no rio Mais frome Eu só vou falar Sem casa, sem fama, só não vai faltar amor Só me lembrava, só me lembrava, só me lembrava Não vai me afastar, não vai me afastar Não vai me afastar Não vai me afastar, não vai me afastar Não vai me afastar, não vai me afastar Não vai me afastar, não vai me afastar Vai correndo pra casa, hein?